O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acatou um pedido da defesa do empresário Jonas Leite Soassuna Filho, ex-sócio de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão determinou, segundo informações da revista Veja, a manutenção do segredo de justiça em relação a uma ação movida por Soassuna na corte, na qual questiona procedimentos fiscais que cobram aproximadamente 28 milhões de reais em dívidas tributárias de suas três empresas. Os advogados de Soassuna apontaram ao ministro que a ação havia sido amplamente difundida pela mídia, incluindo o envolvimento de dados financeiros sensíveis do empresário, argumentando também que seria necessário preservar o direito constitucional à intimidade e à inviolabilidade da vida privada para evitar prejuízos. A defesa disse no STF que as ações fiscais estão baseadas em provas obtidas pela Operação Lava Jato, que foram declaradas ilícitas pelo próprio STF devido à suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro nas investigações e processos contra Lula, nos quais o empresário está envolvido. Com base nesse argumento, os advogados solicitam a liberação dos bens de Jonas Soassuna e de suas empresas, que estão bloqueados há cinco anos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. É isso aí pessoal, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando notícias e curiosidades do Brasil e do mundo, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a saber que você está curtindo e querendo mais. E se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clicando no botão de inscrição, você garante acesso a todas as atualizações e conteúdos futuros. Além disso não esqueça de deixar um comentário logo abaixo, compartilhando o que achou desse vídeo e também suas sugestões para temas que você adoraria ver aqui. Até a próxima!